Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li Memórias de um Urso Polar, da Yoko Toada, com tradução para o português, da Lúcia Colle, Xande Abreu e Gerson Roberto Newman. Esse livro é uma fábula e a gente tem que estar muito aberto a ele para a gente, enfim, conseguir entrar na história, né? Porque acho que desde a infância a gente não é acostumado a ler fábula. Eu mesmo não consigo me lembrar, assim, de nenhuma que eu tenha lido na vida adulta. Quando eu penso em fábula eu logo lembro do Esopo, eu logo lembro da Tartaruga e da Lebre. Então não é um gênero literário com o qual a gente está acostumado. E foi exatamente essa questão que me atraiu nesse livro quando eu dei de cara com ele na livraria, né? Porque era uma proposta completamente diferente do que eu estou acostumada a ler. Eu fiquei muito curiosa para saber o que a autora seria capaz de fazer com essa proposta. Aqui nesse livro, então, a gente vai acompanhar três gerações de uma família, só que cada geração é protagonizada por um urso polar. E a ideia dessa história veio de um caso que aconteceu em 2006, que foi de um ursinho polar, o Knut, que foi rejeitado pela sua mãe no zoológico de Berlim, lá na Alemanha. A autora, a Yoko Toad, ela nasceu no Japão, mas desde os 22 ela mora na Alemanha. Esse livro foi escrito em alemão, ele é considerado aqui na ficha catalográfica como literatura alemã. Então, parece que esse caso ganhou a atenção da mídia global. Eu confesso que eu não lembro disso, mas, enfim, a autora estava ali, né? Ali em Berlim, vivendo isso no olho do furacão. E isso acabou servindo de inspiração, então, para que ela escrevesse essa história, mais ou menos que com uma proposta de entender o que foi que a humanidade fez com aquela ursa, para que ela perdesse completamente os seus instintos e tenha abandonado, então, o filhote saudável à própria sorte. Isso não é comum no reino animal, né? Geralmente, mães do reino animal rejeitam sim filhotes que nascem com dificuldades ou com doenças, porque elas sabem que, enfim, eles não vão durar e que elas precisam dar atenção aos outros. Não foi o caso de Knut. Então, acho que a proposta da autora foi mesmo tentar entender o que aconteceu, por que essa ursa perdeu os seus instintos. Enfim, vamos conversar um pouco, então, sobre esse livro. O livro é dividido em três partes. Na primeira, então, a gente vai conhecer a avó de Knut, que está escrevendo a sua própria autobiografia. Ela era uma ursa-atriz circense. Ela vai contar, então, da sua relação com o Ivan, que era o seu domador, e dos percalços que ela passava nessa vida, né? Então, tinha um determinado momento do show em que as pessoas gritavam e iam à loucura, porque a ursa ficava, então, equilibrada em duas patas. E por que isso acontecia? Porque eles botavam um calor absurdo vindo do chão da sua jaula, os seus pés, as patas de trás estavam protegidas, como se fossem com luvinhas ou sapatos, e ela não aguentava ficar com as patas na frente ali naquele chão queimando. Então, ela levantava. E perceber, assim, na lata, né, como são feitos esses truques, só deixa a gente mais indignada, né? Eu sou totalmente contra essa questão de animais usados para a nossa diversão. Eu falo que eu como carne e eu não gosto muito disso, mas também, assim, não faço nada para mudar. Mas é o meu limite, assim, com o que o ser humano utiliza do bicho, assim. Eu detesto a ideia de bicho sendo usado para a nossa diversão, esse negócio de show de baleia, de golfinho, próprio zoológico. São coisas que me incomodam profundamente. E dar de cara, né, com esse cotidiano dessa ursa dentro do circo deixa tudo isso mais latente. Ela também foi uma ursa viajante. Ela morou por um tempo no Canadá, depois ela voltou para a Alemanha. E ela está, então, publicando a sua autobiografia através da editora do Leão Marinho, um ex-fã seu, que está meio que sendo um canalha aí nessa publicação, está dando dinheiro para ela. Ela está ficando famosa por causa do seu texto. E, enfim, isso vai ali acontecendo. E a gente vai entendendo tanto da alma humana e vendo problemas tão humanos retratados nesses bichos. Que, assim, é realmente uma fábula muito interessante a que a autora propõe aqui. Eu adoro quando a ursa vai em convenções e reuniões e aí ela fala que só servem para um monte de pessoa ficar falando e precisar de mais uma convenção e mais uma convenção e mais uma convenção, porque o assunto nunca é definido, porque um monte de gente junta fica falando um mais do que o outro e ninguém consegue chegar a lugar nenhum. Enfim, a segunda parte do livro retrata a tosca, que é a segunda geração, que é a filha da primeira, que é a avó, que ela não tem nome, e vem a ser futuramente a mãe do Clute. Ela também passa grande parte da sua vida no circo, em outro circo. E ela tem uma relação muito boa com a sua domadora, a Úrsula, que é bastante respeitosa e que propõe, junto com a Tosca, shows bem mais tranquilos e respeitosos. Ainda assim, ruins. Ainda assim, ela está ali para fazer palhaçada para humanos. Mas a Úrsula realmente gosta muito dela e toma bastante cuidado com ela. E nesse capítulo a gente tem greve de ursos polares no circo, pedindo aumento, pedindo regalias. E, mais uma vez, uma acidez política muito grande que a gente tem aí. Quando a gente chega à terceira geração, a gente tem então o Clute, que foi rejeitado por sua mãe ao nascer e está sendo criado por Michael, que é um funcionário zoológico que vira meio que a sua mãe. Então ele é apaixonado por Michael e, enfim, a gente vai acompanhando aí esses primeiros meses de vida do Clute, de como ele também vira o astro do zoológico e de como o mundo coloca seus holofotes sobre ele. E aí a autora vai apresentar de forma bastante clara também a questão do capitalismo, porque vão fazer bichos de pelúcia do Clute, chaveiros com a cara dele, bolsas, enfim. E as pessoas vão comprar incansavelmente aquele estoque. Dois zoológicos vão brigar pelos royalties da fortuna do ursinho, o zoológico em que ele está e o zoológico em que a sua mãe passou grande parte do tempo, ou seu pai, não me recordo. Então a gente tem toda essa questão acontecendo ali em volta dele, que é só um ursinho e que não entende das coisas direito, mas que lê o jornal e tenta entender pelo menos um pouco do que está se passando. A gente tem também ali a questão de como o ser humano é abusado, né? E de como ele faz cagada atrás de cagada e depois coloca nas costas dos bichos resolver esse problema. Então o Clute acaba virando meio que um símbolo da campanha contra o aquecimento global. E ele sente que isso tudo está nas costas dele, que se ele não for um bom urso, se ele não estiver ali resistindo bravamente, todas as calotas vão derreter, né? Porque aparentemente as pessoas começaram a tomar conta disso, porque elas ficam com pena dele. Então assim, o livro é uma narrativa bastante linear, ele não tem grandes ápices, não é um livro que a gente pode ler esperando um clímax, esperando uma emoção ou um plot twist, não tem nada disso. Ele é um livro extremamente linear e que por vezes dá até um pouco de preguicinha de continuar lendo, porque meio que nada acontece, mas se a gente está disposto a entender as entrelinhas do texto, né? E abarcar isso que a autora quis fazer de criticar a sociedade de forma tão ácida e tão pontual, a gente percebe que é um livro muito bom e muito interessante. Eu adorava cada paulada que ela dava na gente enquanto ser humano, enquanto ser humano social, enquanto ser humano político, né? Aqui eu falei, ela faz críticas ao capitalismo, mas ela faz muitas críticas ao socialismo também. Essas três gerações de urso ali, elas vão viver e retratar um contexto dos grandes acontecimentos do século XX. Então a gente tem principalmente nesse texto entranhado o momento da Guerra Fria, a gente tem a Alemanha dividida em duas, a gente tem esse conflito socialismo e capitalismo, ela vai então fazer críticas ao socialismo através desses circos, que aparentemente foi uma grande tradição russa manter esses circos com grandes animais e muitos funcionários e tal. E eu fui pesquisar, mas eu não encontrei uma relação direta entre o circo como símbolo do socialismo, mas se alguém souber, pode me contar aqui, porque claramente tem. E a autora usou disso, que foi a parte que eu não captei também. E, enfim, através do Pnult, depois ela coloca ali os problemas do capitalismo também. Então é um livro muito ácido e muito profundo. É uma fábula genial, que se a gente está disposta a entrar nela, a gente vai tomar grandes pauladas e vai ser convidada a fazer grandes reflexões também, muito também relacionadas ao que o ser humano faz com os animais. A gente tem alguns momentos, nas três gerações, fala-se em alguns momentos da questão dos direitos humanos, de por que eles são direitos humanos e não são aplicados aos outros seres vivos, e aos animais. Então os humanos estão tão preocupados com os direitos deles, estão pisando em cima dos animais o tempo todo. É sempre um problema essa questão dos ursos polares estarem fora do Polo Norte, porque ele está ali na Alemanha, o bichinho, e ele sente calor o tempo todo. Na primeira geração, o sonho da ursa era conseguir se mudar para o Canadá, porque ela ouvia falar que lá era um lugar frio. Então imagina o sofrimento desses ursos, que são biologicamente constituídos constituídos para temperaturas negativas, estarem passando por um verão europeu. Mesmo no inverno eles sentem calor, imagina no verão. Então, enfim, é através de pequenas coisas e bastante pontuais que a gente vai reiterando o porquê de o ser humano ser uma grande bosta. E é isso, acho que essa é a função primordial desse livro. É um livro que não vai deixar grandes memórias, eu estou até gravando a resenha rápido, porque eu sei que ele não vai ficar, que eu vou dar uma esquecida no enredo, mas que é um livro que eu acho que vale a pena ser lido se você está afim de ler aí uma literatura fora das zonas de conforto com personagens animais que trazem aí grandes reflexões sobre a humanidade. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha, se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!